Caros cidadãos e cidadãs, quem lhes fala neste momento é o governador. E peço a você que use o seu direito de cidadania com extremo rigor. É que estão divulgando notícias duvidosas, incorretas, a propósito de um muro que eu faço da minha casa, da minha residência. Devo explicar o seguinte, e é a minha obrigação explicar, e vou fazê-lo. Primeiro, esta obra decorrente de uma emergência, está desbarrancando, tem que fazer esse muro. Segundo, tem um contrato assinado, registrado em cartório, no ano passado. Não é uma coisa que eu fiz agora e mandei em registro, não, no ano passado. Um pagamento oneroso. Terceiro, a empresa escolhida, ela tem negócios com o Estado, muitas empresas têm, mas essa é a especialista desse tipo de muro. Então eu não vejo nenhum problema que afete a confiança que você possa ter na minha dignidade, nesse governo honesto e sério e correto que eu estou fazendo. Agora, preciso dizer a você também que, como um bom cidadão de a minha obrigação, ingressei em juízo. A matéria vai para o juízo. Por quê? Não é um ato de engança, nem de irritação, mas é um ato de correção. Para que essas empresas e essas pessoas que vivem fazendo fake news, que é tão uma moda hoje, e a proximidade da eleição, a gente vai ficar exposto. E eles confundindo a cabeça de vocês. Espero que a justiça seja rigorosa. É isso aí. Nada a temer. Sem separar o privado do público. É isso aí. Um abraço. Muito obrigado.